Olá pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos lá pintar mais uma paisagem. Hoje eu vou pintar com vocês apenas o céu. Olha só! Para o preenchimento desse céu, eu vou usar azul marinho, branco e água. Lembrando que nós vamos encher todo o espaço, então você não se preocupa com a água porque ela não vai ter o que borrar. E depois a gente precisa deixar essa tinta bem mais úmida, porque na hora de trabalhar a nuvem, se a tinta que tiver como base embaixo ainda estiver úmida, vai facilitar para a gente. Olha só! Eu estou colocando uma porção aleatória de branco e de azul marinho. Você, na hora de fazer o seu, não tenha medo. Faça o azul no tom que você quiser. Deixe a parte de cima mais escura, a parte de baixo você pode deixar mais clarinha, ou você pode pintar ela basicamente de uma cor só, como eu vou fazer. Vou fazer ele bem simples, esse céu, essas nuvens também. Não vou usar muitas cores, porque tem muita gente que está me pedindo para fazer nuvens que estão com muita dificuldade. Então, não adianta eu ir fazer uma nuvem com muitas cores, com muitos detalhes, para não dificultar a sua vida. Você tem que começar a aprender das mais simples e depois ir desenvolvendo aquelas mais complexas. Vou fazer um céu com bastante nuvens, mas para início nós vamos fazer essa base. Observe que eu não estou me importando em deixar tudo muito lisinho, olha. Tem lugares que estão um pouquinho mais escuros, lugares que estão mais claros. Não se preocupe! Agora eu estou colocando todo o restinho da tinta para deixar esse céu mais úmido mesmo, essa parte aí que nós pintamos mais úmida, para a gente começar a trabalhar nossas nuvens. De início, depois de encher toda essa parte que cabe ao céu, eu vou pegar, olha, uma poção de azul marinho puro e vou colocar nessas laterais. Tanto desse lado, quanto do outro. E vou puxar um pouquinho nessa parte mais alta. Olha só! Coloquei, ainda vou colocar um pouquinho mais, tá vendo? Ele puro mesmo, não se preocupe. Vou puxando, meu pincel é um pincel número 12, ele está inteiro, não é cortado, não é lixado. Ele me ajuda a emendar melhor essas tintas, embora veja que eu não estou emendando tanto, eu estou deixando um pouco manchado. Vou fazer esse céu bem tranquilo, sem muita emenda, sem muitas cores, bem fácil para você. Olha só que eu passei no meio também, e agora eu estou passando o azul marinho puro também nessa outra lateral. Vai emendando isso aí, de forma que não precisa ficar tão lisinho, mas vá puxando, deixando a parte de baixo mais clara. A parte de cima, você pode jogar um pouco mais desse azul. Feito isso, agora vamos para a nossa nuvem. Na nossa nuvem, nós vamos encher todo o espaço que cabe a ela, pelo menos essa maior. Eu estou assim, mais ou menos demarcando. Vai ficar um pouquinho diferente, eu sei, mas eu estou mais ou menos demarcando onde eu quero encher com esse cinza. Fica a seu critério. Você pode fazer uma nuvem bem maior, você pode fazer uma nuvem menor. Faça bem a seu gosto. Só aproveita ainda essa tinta úmida, veja que esse cinza, ele aparece, mas ele não fica assim tão forte. Porque, olha, o meu tecido ainda está bem úmido, desse fundo que colocamos. Agora, eu estou quase que terminando a porção de cinza lunar que eu quero colocar aí, a observação, isso é cinza lunar. Veja que tem pontinhos que ficam mais escuros, outros que ficam mais claros. Mas, aí, a gente vai terminar esse cinza para começar a detalhar a nossa nuvem. Fazer ela aparecer com o branco. Eu vou colocar ela bem detalhada. Você pode colocar menos. Tá? Olha só meu pincel, tinta só de um lado. Uma boa poção até. Mas, cuidado para não levar tinta demais e você acabar deixando tudo muito branco. Não. A gente vai escolher, eu escolhi o lado esquerdo, para levar as claridades. Porque, geralmente, olha só, tinta só de um lado. Geralmente, as nuvens, elas vão receber a claridade que vem do sol. No caso, do dia. Então, essa claridade não pode vir de todo lado. O sol ou está de um lado, ou está do outro, ou está em cima. Então, você vai escolher de onde você quer que venha a maior luminosidade. Se do lado esquerdo, se do lado direito, ou se de cima, como se fosse meio-dia. Para colocar esses excessos de branco. Eu escolhi o lado esquerdo, para deixar com mais luminosidade. E assim, olha, eu vou demarcando os espaços que estão se sobressaindo, onde está caindo maior luminosidade. E os espaços que estão mais por baixo, em maior depressão, onde recebe mais sombra. Vou marcando alguns lugares. Você, nessa hora, determina a quantidade de marcação que você quer. Se você quer a sua nuvem mais marcada, com mais branco. Já vimos vários tipos de nuvens. Certamente, ainda vamos ver muito mais. Olha só, gente. Eu estou colocando agora um pouquinho de branco. Como uma nuvem que não está tão cheia de água, né? Tão carregada. Na parte do azul mesmo. No azul puro, eu estou colocando também um pouco de branco puro. E vou fazendo os movimentos circulares que costumamos usar para formar as nossas nuvens. Olha só. A carga de branco aí será menor. Mesmo assim, elas também vão ficar aparecendo direitinho, aparecendo bem. Mesmo sem receber tanta quantidade de branco, de cinza, de outras cores, quanto tem a de baixo. Veja que foi apenas umas marcaçõezinhas, mas já dá pra gente perceber que tem a nuvem também ali. Aí embaixo, eu vou continuar demarcando os espaços que eu quero. Depois, a gente dá mais uma reforçadinha no branco, porque, consequentemente, a tinta vai secando. E esse branco, ele vai sumindo um pouco. Na região, quando acaba o cinza, você dá uma espalhadinha no branco, pra ele se unir um pouco ao céu. Olha só. Tô descendo aí essa nuvem, colocando sempre o branco de um lado do pincel. Coloca uma boa quantidade, porque eu preciso deixar esses excessos. Mas, são excessos que você precisa apagar a parte de dentro dele. A parte de fora, você pode ir deixando eles fortes, bem marcados. Pra esse lado aí, eu tô mais deixando esbranquiçado que excesso. Por quê? Porque depois, eu ainda vou vir dando uma reforçada no branco. Pra agora, eu tô apenas demarcando, separando nuvens que estão mais próximas e nuvens que estão mais distantes, estão por trás. Na hora de fazer sua nuvem, fique tranquila. Vá fazendo sem medo. Caso dê errado, lembre, ainda está úmido o seu céu. Pegue um pincel maior, com a ajuda de um pouquinho mais de água, espalhe tudo isso. Deixe secar, depois você volta a tentar fazer novamente suas nuvens. A gente não costuma perder, assim, um desenho, não, tá? Vá fazendo com tranquilidade. Sempre tenha noção de que se não tá ficando do seu gosto, apaga e faz de novo. Pega um pincel, dá uma apagada nisso aí, tem os excessos. Será um desenho bem tranquilo, pra que você, se achar que tá se perdendo, dá uma apagadinha, pincel com um pouquinho de água, um pincel maior com um pouco de água. Dá uma apagadinha e depois você tenta de novo. Os pincéis que usamos até agora, foi o pincel número 12, inteiro. Sem cortar, sem lixar, pra encher esse céu. E fizemos, mesmo enchendo, já fomos fazendo em movimentos circulares. Depois, pra fazer essa nuvem, a gente pegou um pincel. Aquele é um pelo de Marta, tem um pelo mais macio. É o número 6, cortado e lixado. Você pode estar substituindo ele por esses pincéis de cabo amarelo, mas procure um que esteja mais macio. Depois, pra colocar os excessos de branco, eu vou usar um pincel número 4, esse de cabo amarelo mesmo, referência 815. Só pra dar uns retoques, pra ir dando uns retoques de branco. Observe que o nosso céu já está aparecendo, aparecendo bem. Apesar de que a gente ainda vai dar um retoquezinho de branco. Porque em alguns lugares, o branco já está começando a apagar. Olha só, novamente, o meu pincelzinho, aquele que eu disse que é mais macio, que é um pelo de Marta. E eu tô colocando tinta só de um lado e fazendo aquela nuvenzinha na parte do céu, onde não tem o cinza. Vou colocar um pouquinho dela também por aí, delas, por aí. Eu tô colocando essas nuvenzinhas nos lugares mais altos. Essas que não tem o cinza por baixo, elas estão ficando nos lugares mais altos. Aquelas mais baixas, elas estão mais carregadas e levam o cinza lunar. Veja, eu vou fazendo com o mesmo movimento, mas eu pego um pouco menos de branco. Deixo elas mais apagadinhas. Rosa, sei que você vai pintar esse desenho. Quando você estiver pintando, caso você tenha uma dificuldade maior, fala comigo. E você aí em casa também. Eu deixo sempre os meus contatos. Qualquer coisa, você pode mandar também mensagem aqui pelo YouTube. E eu passo outro contato pra gente poder estar falando. Olha só, continuo eu espalhando outras nuvenzinhas. Aquelas que caem sobre o azul puro. Ou seja, vai levar menos branco, vai ser menos trabalhada. A gente vai deixar mais manchadinho mesmo, por cima desse azul. Em algumas partes, observe que eu faço igual na nuvem onde tem o cinza lunar. A gente coloca uma porçãozinha de branco e sai espalhando ela. Esse branco vai ficar o excesso sempre do lado esquerdo. Pois eu escolhi a minha luminosidade desse desenho vindo do lado esquerdo. Essa daí, olha, ela ficou mais crescida. Mesmo assim, ela não leva tanta tinta quanto a que é pintada com cinza. Ela fica bem mais suave. E a gente não vai precisar retocar o branco dela. Mesmo que ela apague bastante esse branco, pode deixar. Ela é mais pra ficar marcada do que pra ficar assim tão visível quanto a que é pintada com cinza e com branco. Agora que já terminei, já fiz, na verdade, as minhas nuvens, eu vou apenas reforçar as partes que levam maior luminosidade com o branco. Olha só, peguei um pincel número 4, com pelinhos mais alongados. Ele não é um pincel duro, ele é um pincelzinho mais macio. Ele tá lixado, tá cortado, mas ele tem pelinhos mais alongados. E nas partes onde já tinha o branco, eu tô acrescentando um pouco mais, dando um pouco mais de luminosidade. Lembrando, escolha fazer isso de um lado. Não saia colocando por todos os lados da sua nuvem. A luminosidade vem do lado esquerdo, então, do lado esquerdo a gente vai clareando. Se você escolheu colocar do lado direito, também você mantém o lugar de onde você escolheu vir sua luminosidade. Vá distribuindo, levando em conta que a parte que fica mais afora fica mais clara. A parte que fica mais pra dentro da nuvem, você dá uma espalhada, emendando já esse cinza que tava aí, deixando ela ficar já mais escurecida, sumindo. Sumindo ela pra região de dentro e deixando a parte de fora com um bom relevo. Se você quiser acrescentar um pouco mais de repartições nessa sua nuvem, você pode colocar. Esse trabalho precisa ser feito por toda a parte que você colocou as nuvens com esse cinza. Lembrando que aquelas nuvens que estão em cima, aquelas nuvens que estão distribuídas por cima do azul puro mesmo, o azul base que pintamos no nosso céu, você não precisa mexer com elas. Tá vendo que ela tá um pouquinho mais apagadinha, mas tudo bem, deixa assim mesmo. Elas podem ficar bem mais apagadinhas, essas outras precisam ficarem bem mais marcadas. É como se fossem aquelas nuvens que tem uma grande quantidade de água, uma nuvem já querendo chover, então, precisa que ela fique mesmo mais pesada, mais marcada. Essa paisagem tem me pedido já há bastante tempo, bastante pessoas estão me pedindo. Uma paisagem com casinha, com rio, então, a gente vai fazer. Vou fazer ela assim, bem devagar, bem tranquilo, de forma bem tranquila, pra que você vá acompanhando e vá fazendo ela em sua casa. Pra agora, pra hoje, nós vamos fazer apenas esse céu, essas nuvens, depois a gente vai estender pra essa vegetação aí atrás e vamos dando sequência gradativamente. Qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha pra mim. Quando você estiver colocando o seu branquinho, cuidado pra você não colocar demais, não descer demais, não sair emendando um pedacinho da nuvem ao outro, se você quiser colocar até menos do que eu estou colocando, coloque. Importante que você não saia emendando tudo, tornando uma nuvem só, uma nuvem branca, escondendo esse cinza, esse cinza precisa aparecer e precisa aparecer bem marcado, bem forte. Se por um acaso, você colocar branco demais, dá uma apagada, deixa secar pra refazer, ok? Dê preferência, nessa hora, a pegar um pincelzinho menor, porque em tudo que você estiver trabalhando com um pincel menor, você vai ter mais controle do seu trabalho, da quantidade de tinta que você está levando, que deve ser só de um lado do pincel. Pegue pouca tinta, se você não tem a segurança ainda de fazer essa nuvem, pegue pouca tinta. Pra essa parte aí de baixo, gente, eu tô clareando um pouquinho mais, por quê? Por clarear ela pra descer um pouco pra vegetação, chega na vegetação um pouquinho mais clara. Porque, geralmente, o céu, quanto mais distante a gente olha, que é a parte de baixo, mais clarinho ele fica. Vai espalhando essa tinta de forma que ainda apareça um pouco do cinza, dos tons que tá atrás. Não deixe branco de tudo, não, tá? Se tiver algum ladinho que desça pra encontro a vegetação, que seja o lado esquerdo, só um pouquinho do lado esquerdo. No geral, você não deixa ele todo branco, não. Agora, vai ficando assim, gente, olha, as nossas nuvenzinhas já estão formadas. Eu não vou colocar mais quantidade de branco aí. Dentre outras várias nuvens que já pintamos, hoje eu fiz esse céu bem mais carregado, com bastante nuvens. Olha só como ele ficou. Espero que você tenha entendido, que vocês tenham gostado. Na próxima, vamos dar continuidade, já pegando essa vegetação. É isso aí, pessoal, beijos, até a próxima, tchau!